Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje bate um papo comigo aqui o professor Noslen. 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 Noslen, desculpa. Noslen. Noslen. Que tem um canal no YouTube, um edutuber, um canal com mais de 3 milhões de inscritos ensinando português de jeito cômico, engraçado, fácil, pra molecada pré-vestibular, não é isso? É, não é só pra pré-vestibular não, viu? Pra quem quiser aprender língua portuguesa. É. Pra quem quiser, óbvio, tem uma galera de pré-vestibular lá, de concurseiro, até de molecada de colégio mesmo, ensino médio, ensino fundamental, mas é pra quem quiser tirar qualquer dúvida de língua portuguesa, o canal é pra essas pessoas. E é o canal fácil. A ideia é que seja. Mas assim, eu já vou te perguntar porque muito me interessa. Cara, eu era... Eu não era bom aluno em porra nenhuma. Eu era mal aluno. Tá. Mas é o que acontece, vamos ver aí se a gente consegue se entender. Mas o meu terror era português. Certo. Muito. Mas assim, onde eu sou afrio, eu não consigo, eu não sei o que é uma preposição, eu não sei o que é. Boa. Eu não sei o que é um sujeito simples, eu não sei. Boa. Eu não sei nada. Certo. Eu sei ler, eu sei escrever, eu sei falar até que bem. Aham. Eu sei escrever, não. Eu escrevo, mas certeza que é errado. Cara, eu sou péssimo, eu sou avafrio. Eu fui entender depois, de velho, que eu sou disléxico. Isso. Ah, tá. Fudeu tudo. Aí faz sentido, né? Aí faz todo sentido agora. Eu li um livro na vida inteira. Tô assumindo aqui. Eu li um livro. Por quê? Porque eu não consigo. Sim. Fazendo que você te trava por causa disso. Me trava. Eu não consigo. Sim. Então eu sou péssimo de... Não entra. Eu era péssimo em tudo. Mas química, física, ali se eu me esforçasse... Aham. Porque aí era preguiça mesmo. Dá um jeito. Se eu me esforçasse, tivesse, me empenhasse em fazer as colas que ninguém, nenhum professor ia ver, com certeza eu ia bem. As colas é boa, né, cara? As colas... Cara, eu tinha cada uma, meu irmão. Eu era bom nisso. E aí, cara, eu conseguia ir. Mas português, acho que nem colando. Se você me der a prova com todas as questões certas, eu erro se eu mexer. Certo, certo. Como é que começou essa tua parada de... Cara, pô, primeiro assim, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, né, por trocar essa ideia com vocês. E isso, você falou uma coisa muito legal. Eu recebi já alguns comentários de pessoas com dislexia que conseguem entender a maneira que eu explico no canal. Porque talvez pela dinâmica mais divertida, bem-humorada, não tem uma linguagem... Eu não uso linguagem muito rebuscada, muito técnica, né? Não fico usando muito lá, ah, porque contar-lhe-ei é verdade, né? Nossa! Não faz muito sentido fazer isso. Então a ideia realmente é usar da gíria pra aproximar as pessoas da norma culta, da norma padrão. Essa é a ideia principal do canal, assim. Especialmente de tentar ser um facilitador do conteúdo de língua portuguesa. Então eu tenho alguns depoimentos de alguma galera lá que tá dizendo, ó, tem dislexia que você entenderia conteúdo X ou Y. A ideia do canal é exatamente essa, ser um facilitador de toda essa aprendizagem desse conteúdo. E o canal surgiu com uma ideia também um pouco aqui na contramão. Se eu costumo brincar, né? Que o nome é Noslem, porque é Nelson ao contrário, né? Ah, é verdade! Se ele é ao contrário, Nelson é Noslem. Porque meu avô paterno chamava-se Nelson, meu pai inverteu o nome do pai dele e deu pra mim de presente. Tá que legal, cara! Que original! Esse é o que eu tinha ouvido, que aí ficou muito estiloso, Noslem. Noslem, né? Então Noslem já é na contramão, né? Então eu digo que meu nome é contramão de Nelson. Eu achei, eu lembro pra tua barba, olho verde, eu falei, é nórdico o nome, né? É a fúliga. É o mais brasileiro possível. Só inventando, né? Que legal! Eu também isso. Então o que acontece? Por que eu falei essa ideia da contramão? O canal surgiu exatamente de uma contramão que tava acontecendo. Na época eu trabalhava em sete escolas em Curitiba e região. Então, o professor é isso, né? Pra quem tem uma... Tudo em ensino médio e pré-vestibular. Oita porra! Então assim, a ideia é... O professor tem que dar aula em muitos lugares pra poder ter um nível razoável de vida, né? Pensando em financeiramente falando. Então eu trabalhava em sete instituições, entre cursinhos pré-vestibulares e colégios de Curitiba e região. Foi ali que acabou o cabelo. É, exatamente. Ficou branco, foi já naquela época. E começou a surgir o quê? Os alunos levaram os celulares pra dentro de sala de aula. É, porque foi exatamente o boom dos smartphones no Brasil e tal. Ficou mais acessível pra todo mundo e tal. E as escolas, os colégios, os cursinhos falavam. Olha, professores, tira o celular do aluno, põe o aluno pra fora da sala. O celular não é pra usar dentro de sala de aula. Falei, não, gente. Não é assim que funciona. Eu enxergo na tecnologia mais uma ferramenta de ensino. De educação. Falei assim, não dá pra fazer isso. O celular chegou na minha vida, chegou na vida do aluno, chegou pra ficar. Não é à toa que a gente tá aqui. Tem gente que tá assistindo a gente no celular. Exatamente. E eu falei, quer saber? Eu vou fazer o caminho contrário. Vou na contramão, na contramão do que as escolas estão pedindo. Eu vou usar o celular dentro de sala pra dar aula. Então eu usava. Pô, falava, ó, abre o clipe X aí, vamos fazer a interpretação desse videoclipe. E aí o cara assistiu o videoclipe, fazer a interpretação da música e do videoclipe a partir daquilo. Comecei a usar o celular como ferramenta de estudos. Que legal. Eu nunca tirei ninguém pra fora de sala por causa de celular. Nunca tirei ninguém pra fora de sala porque tava, sei lá, fazendo até bagunça mesmo. Porque a bagunça, eu aproveitava a bagunça e trazia pro meu lado. Sério? Então é muito difícil. Só que o cara tava realmente, sei lá, sem roupa dentro da sala. Aí eu não tenho o que fazer. Entende? Mas eu sempre tentei ser o cara de ajustar as coisas dentro de sala de aula. E aí nesse caminho da contramão, eu falei assim, quer saber? Eu não só vou usar o celular na sala de aula, porque eu vou fazer a contramão de tudo isso. Eu vou levar a língua portuguesa pra dentro do celular. E o caminho mais fácil naquela época foi abrindo o canal no YouTube, que era exatamente finalzinho do ano 2015 isso. Mas você já era um professor de invertidão ali. O professor que tá ali na internet é o mesmo do dia a dia, é o noslém de sempre. Tá. É o noslém de sempre. E você já, você tá 18 anos que você tá... 18 anos dando aula como professor. E na internet eu tô desde o finalzinho de 2015, quando eu abri o canal. Tá. Então, você postar vídeo recorrente mesmo em 2016. Então, vamos colocar o marco em 2016 pra cá. Mas você tá atuante ainda. Eu acabei de sair da sala de aula presencial. Meu último ano, a sala de aula presencial foi em 2021. Acabou. Acabou. Cuidado com o canal agora. E agora só o canal e as redes sociais todas. Me ensina como é que ganha tanto dinheiro no YouTube, né? Porque os caras ganham dinheiro no YouTube. Eu chegarei lá, eu chegarei lá. Os caras só pensam nessa parte, né, cara? Não, mas você deve estar se divertindo pra caramba. É muito gostoso. Tem uma vantagem, óbvio, tem uma vantagem muito grande hoje de trabalhar na internet que eu consigo fazer os meus horários. Quando você tá em sala de aula, cara, você entra às 7h15 da manhã, sai no dia e trinta, entra às 1h15, sai às 18h30, entra às 19h e sai às 23h. Então, quer dizer, você não tem vida. Com a minha dinâmica agora, óbvio, comentei até. Tava gravando lá nove vídeos só pela manhã de hoje e tenho que gravar mais dez à tarde. A hora que eu sair do podcast que eu vou pra casa, vou gravar mais dez ainda. Pra alimentar todas as redes sociais que eu tenho. Porque hoje eu não trabalho só com o YouTube. Tem Instagram, tem TikTok, tem Facebook, tem Twitter. Então, eu tenho que alimentar todas as redes sociais. Tá tudo como o Professor Nozlen. Arroba Professor Nozlen. Nozlen. Meu Deus, tá vendo como é o problema com o português? Eu não vou falar uma porra de um nome. Arroba Professor Nozlen. Então, assim, todas as redes sociais digitou e isso me encontra. Inclusive, assim, hoje no Google, se você digitar qualquer coisa de língua portuguesa... Você arranquei lá em cima, natural. Vai arranquear entre os três primeiros, com certeza, alguma coisa. Ah, quero saber algo sobre verbos. Aula de verbos vai aparecer entre os três primeiros, com certeza, uma das minhas aulas de verbos vai aparecer lá. E não vai sentir aquela saudadezinha da sala de aula? Claro que sim. Da ação? Com toda certeza que sinto. E aí, é interessante porque é o primeiro ano que eu não tô vivendo isso, né? De estar na sala de aula presencial. Mas eu faço muito aulão pro Brasil. Então, por exemplo, galera do Nordeste me assistindo na internet, enche o saco do colégio lá que estuda, pro colégio me levar até o colégio lá pra dar um aulão. E aí, eu vou até o colégio. O que seria um aulão? Eu pego os principais conteúdos, aí de... Que o cara vai precisar pra vestibular. Dar pro vestibular, pro Enem, enfim. E faço um aulão de uma hora e meia, uma hora, de acordo com o que o colégio me propõe. Aí, o colégio me leva até lá, me coloca no auditório com todos os alunos lá. E eu faço um aulão bem dinâmico. Eu tento reproduzir o que eu faço no YouTube ao vivo. E aí, depois, no final, eu tiro foto com a galera. Então, é uma coisa muito legal. Que legal, cara. Sabe o que eu entendi? Que você não foi... Que é o diferente de muita gente que faz esse caminho. Você não foi pro YouTube... Ah, porque eu vou explorar mais uma plataforma pra eu ganhar uma mais autoridade. Não, você foi pra ensinar mesmo. Exato. Você tem tesão em ensinar a galera. É isso. E, cara, o mais louco é que eu jamais imaginei que ia chegar no patamar que tá hoje. Sim. De não estar mais em sala de aula, por exemplo. Tanto que eu me segurei o máximo dentro de sala de aula. O máximo que eu pude. Assim, não, não quero largar, não quero largar. Porque eu gosto de sala de aula. Sim. Só que chegou num momento que ou eu largava a sala de aula, ou eu largava o que eu fazia na internet. Porque a internet foi me engolindo. Você sabe disso? Sim. A internet engole a gente. A dinâmica da internet é muito mais rápida, tem muito mais demandas também. Então, eu trabalho hoje muito mais do que eu trabalhava em sala de aula. E não duvido. Nem um pouco. Porque, assim, a quantidade de produção de conteúdo é muito maior. Mas eu tinha que focar nisso que é meu, né? Então, a liberdade que eu tenho de fazer as minhas coisas, de, por exemplo, poder vir aqui num podcast, trocar ideia, conversar, falar sobre educação, falar sobre língua portuguesa, sobre ensino, enfim. Estando em sala de aula, eu não conseguiria fazer isso. Então, sabe, tem todas essas dinâmicas. Então, óbvio, né? Que eu fui largando as coisas, os colégios, de acordo com o que eu ia equiparando do que eu vinha recebendo da internet. Então, essa coisa, vou ficar milionário. Cara, primeiro que eu não sabia que a internet dava dinheiro quando eu comecei. Eu não sabia. Eu não sabia? Não sabia. Aí você foi entrar no... Eu comecei no YouTube lá pra entrar na galera. Aí começou, de repente, dali um tempo, chegou lá um AdSense e ela falou, ué, como assim? E veio em dólar ainda, né? Eu falei, ué, coisa linda. Na época, o dólar ainda tava baixo. Agora que tá bonito. Mas, enfim, bonito pra quem tem dólar. Porque o resto do Brasil tava porcaria, né? Tava porcaria, né? E aí eu falei, pô, então tá. Aí a coisa foi equiparando. Quando eu comecei a receber um valor X que equivalia ao valor de uma escola, eu largava aquela escola. Então, eu fui tirando o pé bem devagar. Então, eu tinha sete escolas. Depois, eu reduzi pra cinco. Fiquei um ano, um ano e meio com cinco escolas. Reduzi pra quatro, pra reduzir pra três. Até reduzir pra uma só. E aí agora reduzi pra nenhuma escola. Enfim, é um processo também que foi... Que eu fui entendendo. Porque quando eu comecei no YouTube, eu não entendi o YouTube. Eu não sabia como funcionar. Então, assim, tanto que eu não era um cara consumidor de YouTube. Hoje eu sou. Mas eu não era. E aí depois eu comecei a entender, não. Eu preciso consumir dessa rede social pra entender essa rede. Pra daí começar a produzir melhor os meus conteúdos também. E assim foi com todas as outras redes sociais. Eu não sabia como funcionava o Instagram direito. Eu abri o Instagram em decorrência do YouTube. Falei, pô, o YouTube tá ali, eu tenho que abrir o Instagram. Pra completar. Pra poder também até divulgar os vídeos novos do YouTube. Exatamente. Então, aí depois eu falei, entendi, não. Mas eu posso produzir conteúdo pro Instagram também. E aí eu fui entendendo as redes sociais e fui produzindo. Você produz exclusivo. Não é que você pega um trecho e joga lá como eu faço com os cortes. Tem isso também. Tem isso também. Mas tem coisas exclusivas. Por exemplo, no Instagram, eu tenho um teaser que eu posto do vídeo que sai na semana. Então, saiu o vídeo no YouTube. Você tá chamando. É, faço um teaserzinho e solto no Instagram. Mas eu tenho conteúdo específico só pro Instagram. Eu tenho conteúdo específico só pra TikTok. Eu tenho conteúdo específico só pro Twitter. Você tem grupinho no Telegram também? Eu tenho, mas... Tá bem parado. Eu não uso muito. Todo mundo parou, né? Um pouco pro Telegram. É, o Telegram chegou a ter quase 10 mil pessoas. Você tá brincando. É, hoje já tá com menos. Tem umas 6 mil só lá. Quando é que foi? Agora, curiosidade muito minha aqui, tá? A gente já vai falar muito do português. Que vai me traumatizar. Começa a soar frio aqui. É, e eu tô curioso. Porque eu tô nessa jornada. Eu tô pequenininho, né? Eu pretendo. Eu tô no mesmo... Só que eu tô bem... É... Eu entendo o YouTube. Eu sei. O podcast é mais difícil de distribuir. Pelo tempo. Sim. Não dá pra eu colocar headline, texto, chamativo. Aquelas técnicas básicas do YouTube. Mas não é nem isso. O que eu quero te perguntar... É... Como é que foi que você percebeu? É uma curiosidade. Você tava lá dando aula. Você começou a publicar o vídeo paralelo, certo? Sim. Você percebeu que aquilo começou a dar muito certo. O que aconteceu? Tipo, teus alunos, você entrou lá. Os caras... Onde você percebeu que mudou? Cara, tá dando... Tá funcionando. Tipo, algum professor... Professor. Algum aluno te reconheceu? A filologia. Como é que foi o processo de você perceber que aquilo estava funcionando, entendeu? Até hoje, pra mim, é muito surreal tudo que tá acontecendo assim. Eu sempre falo que a palavra da minha vida é essa. Surreal. Porque eu comecei a postar os vídeos e eu divulgava no boca a boca na sala de aula. Tava em várias turmas, então eu falava isso. Ah, você te falava com os alunos. Eu falava, ó... Tô com o canal do YouTube lá, pessoal. Quem quiser dar uma olhadinha, dá uma olhadinha e tal. E ia divulgando na sala. Ia divulgando na sala. E até que eu chego num momento que... Porque a minha expansão foi muito rápida. Então eu comecei o canal lá em 2015. Finalzinho, foi o YouTube de 2015. Aí, em março de 2016, eu vou postar vídeo recorrente. Toda semana, um vídeo. Em junho de 2017, a gente bateu 100 mil inscritos. Caramba. Só que na minha cabeça, era normal. Qualquer pessoa que abrir o canal no YouTube, em um ano e meio, chegava a 100 mil inscritos. Você teve uma ideia como eu não tinha noção do YouTube. Nossa, cara. Então, quer dizer, em um ano e meio, eu atingi os 100 mil inscritos. Eu falei, ah, legal. Aí, o amigo meu falou assim, a gente vai ganhar uma plaquinha. Porque na época que eu comecei, tinha um amigo que ia fazer as edições. A gente vai ganhar uma plaquinha do YouTube. Então eu falei, plaquinha por quê? Não, porque a gente atingiu os 100 mil inscritos. E aí, que eu me afixei, opa. Então, é uma mágica importante. Aí, nesse momento, quer dizer, lá em 2017, quando eu bati 100 mil inscritos, eu falei, ah, então, deu certo. Então, olha o tempo que levou pra cair a ficha em mim, porque eu não tinha me dado conta disso. Sabe? Não tinha me dado conta. E aí, foi na mesma época que eu comecei a ir ao shopping, assim, e a galera, pô, você não é o Profissional Slam? Ah, pessoal, vamos tirar a foto. Falei, vamos. E aí, eu fui juntando as peças. Ah, não, pô. Então, atingi pessoas muito mais longe do que eu imaginava. É, tanto que virou, a informação que eu tenho é que é o maior canal de língua portuguesa do mundo. É o maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube. De ensino. Isso. Cara, olha, eu não sei. Eu sou o maior canal de um professor no Brasil, né? Hoje eu sou o maior canal de educação, porque tem um cursinho que é maior que o meu canal. 300 mil inscritos, ele é maior. Por 300 mil inscritos. E você começou modestão, assim, tipo, começou a gravar com o celular? Como é que foi? É, o que é que eu... Você já começou meio sério, eu vou... Não, eu queria entregar uma coisa de qualidade. Não queria entregar qualquer coisa, assim. Então, por exemplo, eu queria ter uma iluminação bacana, uma imagem legal para as pessoas poderem enxergar e assistir, o áudio bom. E aí eu procurei um amigo meu, de adolescência, que tinha um estúdio na época. Tinha uma produtora lá que ele fazia vídeos institucionais, tal. Falei, cara, ó, eu quero fazer um canal no YouTube, mas eu não sei editar vídeo. E uma coisa que eu também queria fazer, porque eu fui dar uma olhada nos canais de língua portuguesa que existiam no YouTube. Quase todos. Com o quadro no fundo, escrevendo no quadro, leite na câmera, tal. E aí eu falei, pô, eu não quero ficar de costas com a câmera, né? O que seja aquela câmera ali, né? Não quero escrever olhando, até sai do microfone, né? Eu falei, cara, eu quero ficar interagindo com a câmera o tempo todo, para que as pessoas do outro lado sejam como se estivessem olhando meus olhos. E isso foi uma coisa que eu quis fazer desde o começo. E eu falei para esse meu amigo, eu falei, cara, então eu queria, talvez, tudo que eu falo apareça a ser editado do lado. Então tinha que ser um chroma. Então ele falou, não, cara, vamos fazer aqui. E aí eu edito para você, porque ele sabia fazer edição, mexia em Premiere, essas coisas. Sim, sim, sim. E aí a gente vê o que dá. Um dia, se der dinheiro, a gente senta para conversar. Falei, tá bom. E foi assim. Puta cara de sorte, não apareceu um aqui na Univision. Falei assim, porra! Aí eu pis, tal, beleza. E aí foi o que aconteceu, né, a gente caminhou no projeto junto até um tempo. Aí não estamos mais juntos hoje, mas todo o início do projeto, ele tem uma boa parte de importância nessa parte de edição, especialmente. Então toda a parte de edição que aparece ali, óbvio, eu passava o meu material para ele, o material que eu tinha dado aula, e ele fazia edição ali. Então muitas vezes, por exemplo, o editor estava lá, digitava a palavra errada e saía, não tinha tempo de ver o vídeo. Puta, e se eu pegar para você é péssimo. O professor de português pega péssimo, porque quem está assistindo, ah, o professor escreveu errado. Não fui eu, fui o editor, mas já era. Só que esse vídeo hoje tem 4 milhões de views. Como é que eu vou tirar o vídeo do ar? Não dá. Não dá. Vai com ele. Vai lá, faz uma errata, que ninguém lê. Ninguém lê. Enfim, tá lá. Então assim, tanto que tem alguns hates lá do começo do canal, que é isso. Ah, o professor de português escrevendo juízes errado. Faltou acento na palavra oblíquo. Falei, cara, eu sei, mas vou fazer o que? Ah, vai para o inferno. Oblíquo? Cara, pergunta mais, palavra mais fácil, eu pergunto para minha mãe, para o meu filho. Meu filho escreve bem, lê bem. Eu tenho um filho de 18 anos. Ele que corrige os textos, eu vou mandar um e-mail importante, eu falo, Vitão, dá uma olhada. Dá um biso aí. Dá uma olhada aí para ver se eu não fiz merda. Porque eu como, palavra, eu escrevo, eu não vejo, eu posso olhar a palavra errada dez vezes. Posso bater, né? Eu vou olhar e vou... Existei isso. Tá certo. Não tá errado, não tô vendo nada. A pessoa fala, tá errado, olha aí. Eu falo, não tô vendo. É isso, é isso. É muito louco, cara. Existei isso. É isso mesmo. Cara, é insuportável, chega a dar raiva. Aí depois que a pessoa te mostra, você fala, caralho, como é que eu não vi isso? Cara, sabe o que é doido? Imagina, você com certeza passou por um perrengue quando eu era estudante. Nossa, muito, cara. Porque ninguém te entendia, nem os professores. Exatamente. Hoje, a gente fala mais sobre isso, mas ainda é pouco falado sobre dislexia. E tem muita gente que sofre com isso ainda hoje. Mas hoje já tá mais divulgado e tal. Então, as escolas já estão mais de olho. Opa, esse aluno aqui já tem dislexia vai dar uma ajuda, vai dar um suporte pra ver se melhora essa dislexia. E como é que... Porque assim, a dificuldade é muito grande. Eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo. Assim, eu não vou fazer isso porque eu vou passar muita vergonha. Mas eu pegaria um livro ali, se eu lêsse aqui pra você, você ia falar, meu Deus, tadinho. Dá até dó. Eu não consigo ler em voz alta mentalmente, já é um pouco difícil. E até porque já rola até um bloqueio psicológico. Já, já. Já fico nervoso. Automático, fico nervoso, entendeu? Leia esse aqui, ó. Agora, sabe o que é engraçado? Você usa teleprompter nas suas produções? Então, no começo eu usava uma TV mesmo, assim, só pra ter uma frase de... Ah, os tópicos, os tópicos. O conteúdo eu já sabia o que eu tinha que falar. Só pra ter o exemplo da frase que eu ia usar mesmo. Porque às vezes criar o exemplo de cabeça é muito difícil ali na hora. E algumas vezes eu faço, mas uso só pra isso. Você sabe que o TP eu descobri sem querer, ensinando pra um cliente aqui como usar um TP, que é que é um produtor, né? Então, eu ensinando, eu vi que o TP eu consigo ler porque tem movimento. Ah, o movimento aí. O TP como move, corre. Eu consigo ler, cara. Bonitinho. Que beleza. Olha que doideira, cara. Sem querer eu descobri um jeito. Se o livro viesse assim, ó. Se rolasse grande. Cara, mas se você comprar o... Como é o nome daquele? Tem um aplicativo que ele rola o livro pra você. Ele volta na tua velocidade. Ah, é? Olha, cara. Vou descobrir. Já ganhei uma aula aqui. Já ganhei um presente da... Hoje tua produção tá... Mas assim, já vamos voltar no português porque eu tô muito curioso. Mas assim, é... Como é que é hoje a tua produção? Você tem uma equipe? Você tal, né? Hoje já tá no... Já tá Felipe Neto já. É quase isso, cara. Não, porque... Já tá no outro patamar mesmo. Assim, já tá bem diferente. Então, quando eu comecei com esse meu amigo, a gente ficou um tempo junto e aí agora já não estamos mais porque chegou uma empresa maior, né? Que acabou dando todo o suporte de toda a parte. É uma empresa que cuida de você. É uma produtora que... É uma produtora, que é a Play 9. Tá. Que, por sinal, um dos sócios é o Felipe Neto. Então... Então você tá bem, né? Então, é... Mas eu cheguei até a Play 9 através do outro sócio, que é o João Pedro Paeslele. Que era jornalista da Globo. Ele que fez toda a parte esportiva da Globo lá. E aí ele fez a Sociedade com o Felipe, com o Marcos Freire também. São três sócios. Mas é operacional aqui em Curitiba? Não, é do Rio de Janeiro. Mas como é que faz? Você se grava? Eu gravo tudo sozinho em casa e eu mando pra eles. Ah, é edição só. É... Básicamente, não. Não é só edição. Tem muito, muito mais coisa. Tem o roteiro, tem tudo? Tem tudo. Tem roteiro, tem o pensamento criativo, que eles me ajudam na criatividade. Ah, ok, ok. Na questão das coisas. Então, pô, vou criar um quadro novo pro canal. A gente senta, faz brainstorm, aquela coisa toda. Então, eu converso com... Tem reunião com a equipe direto. Então, tem um gerente de canal dentro da empresa que coordena o meu canal, que pensa nisso. Tem outro que pensa na parte do Instagram, que passa no TikTok. Vocês estão entendendo aí, seus inúteis? Estão aprendendo aí? Tem uma galera que pensa em tudo. Então, assim... Mentira, eu amo. Por exemplo, eu vou gravar hoje... Tenho que gravar dez vídeos. Esses dez vídeos estão com os dez roteiros prontos. É óbvio que o roteiro vem e... Ah, tem coisas de conteúdo, a parte de língua portuguesa, só eu que faço. Tá. Porque é a minha parte. Então, assim, eles mandam o roteiro, eu ajusto ali a parte de conteúdo e eu gravo em cima do roteiro que eles mandaram, mas o roteiro é só um norte pra mim, né? É só um norte. E eles também têm aí toda a parte comercial também. Sim. Que é algo que eu não tinha antes. Então, eles me trazem um comercial hoje que não existia antes. E é por isso até que eu não tô mais em escolas presenciais. Porque eles trazem um comercial muito grande. Eu tô junto com eles desde 2020. Ah, que legal, cara. E comecei um pouquinho mais a pandemia, foi quando eu comecei com eles. Daí veio a pandemia. Tanto que o projeto inicial era pra eu viajar pro Rio uma vez por mês, uma semana, pra gravar um monte de vídeo, pra fazer janela. Aham. Pra depois eles só editarem e subirem no canal, subirem nas redes. Acabou. Vem a pandemia e a gente fez tudo remotamente. Tanto que daí eu comprei um chroma, coloquei na minha casa. Então, tudo isso fui trazendo pra dentro da minha casa. E fui organizando os espaços dentro de casa pra poder fazer essas gravações. Hoje eu gravo com o celular. Até porque os celulares hoje... Tá absurdo, né? Então, eu gravo com o meu celular. Subo no drive. E eles editam tudo por lá. Sobe no canal, sobe no Instagram. Eu, óbvio, ainda uso o Instagram. No sentido de... A interação é comigo, né? É, às vezes você deve pegar o celular ali e fazer você ver. Eu faço muita coisa. Stories é muita coisa. Mas, por exemplo, no inbox. Eu respondo todo mundo no inbox. Então, eu tiro uma parte do meu dia pra responder todo mundo. Então, é meu trabalho também responder no inbox. Não deixo ninguém sem resposta. Tem que ser um coraçãozinho e eu respondo ali. Que legal, cara. Isso é muito legal. Eu quero fazer também igual. Interajo isso com a galera. Mas, feed. Pô, postagem de feed, a galera da Prenove faz. Aí a postagem de... Muitas vezes alguns stories também de interação, eles fazem também. TikTok, eu gravo. Eles editam, sobe no TikTok também. Então, tudo isso hoje tem toda uma organização por trás. Tem toda uma... Quanto é mais ou menos o tamanho desse equipe hoje? Cara... Que te atende. Gigante. É. Eles lá são gigantes. Tem, por exemplo, não sei quantas pessoas. Porque o próprio Felipe, né? Pra ele, a interlinha é... É que pra ele tem uma parte só dele, né? Isso. Ele tem uma empresa dentro da empresa. É. Que fica na casa dele ali, né? Operacional. Mas a Play 9 hoje tem mais de 300 funcionários, né? Acho que, cara? 200 ou 280, alguma coisa assim. Mas que trabalham diretamente comigo, pelo menos umas 5 a 10 pessoas. Vamos colocar aí. Tá. Tá? Que dão um forte com o Daniel. É um trabalho. É um trabalho. Sim, né? E aí, assim, acho que tem uma coisa muito legal que, além de eles estarem ligados nas trends que estão rolando e tudo o que acontece, eles me trazem tudo isso já mais mastigadinho. Então, eu não preciso ficar pesquisando no TikTok qual é a trend que está rolando. Ele já chega, ó. Professor, essa trend está rolando. Vamos fazer? Aí eu vou lá, faço dancinha e tal e coloco conteúdo de língua portuguesa no meio disso. Entendi. Então, sempre a criatividade de enfiar o conteúdo no entretenimento é minha. Eles trazem a ideia e a gente junta, soma as forças. Conteúdo com... Hoje está publicando quantos vídeos por semana? Cara, no YouTube eu estava com dois. Aí agora, no mês de fevereiro, eu reduzi um pouco. Só que quando eu falei, fiquei com som para tirar um pouco de férias, porque eu não tinha tido férias. Sim, natural. Normal. É, mas aí a ideia é a gente manter isso. E eu estou colocando muitos shorts no YouTube também, porque é uma outra ferramenta que está tendo lá. Então, o short sai três por semana e um vídeo mais longo. Mais longo, mais master ali. É, no YouTube isso. É, Instagram tem público muito Reels. Muito Reels lá, tem bastante. Porque o Reels é o que mais entrega hoje no Instagram. Uhum. Então, muito Reels eu faço lá, pelo menos os dois ou três também no Instagram. E pelo menos as duas ou três estáticas do Indy Feed também tem. E stories aí, ela vão ter, né? É, vai fazendo aí, conforme vai se inspirando. É, e aí vai fazendo acontecer. Agora vamos falar de português. Ah, vou começar a passar mal aqui já. Voltando à parte da dislexia. O que que eu era, como é que eu fui, isso foi horrível. Então, já vamos começar nessa escultura aí da educação. Sim. O que que eu escutava de professor de português? De professor de português, vários que eu tive. Sim. Você tem preguiça de ler. Você não sabe ler e escrever porque você tem preguiça de ler. Aham. Eu tenho preguiça de ler. Eu não consigo ler. É diferente, né? Uma coisa eu lê, é óbvio que eu consigo ler uma placa, um WhatsApp, um e-mail. Eu leio. É, porque é curto. E outra, dependendo de como tiver a estrutura do... Olha aqui pra trás esse quadro, ó. Isso pra mim é uma tortura. Mas até pra mim é, pô. Não, mas pra mim, então, isso aí, cara, é quase... Chega a ser uma tortura. Isso pra mim é impossível. Cara. Entendeu? Muda de tamanho, fonte sobre... Cara, isso... Só essa cor amarela aí já fica difícil. Já fica tonto, né? Então, assim, você vê de post, tudo mais. Eu tinha uma ex-namorada que ela fazia uns posts, assim, tipo... Ah, pra falar coisas bonitinhas, falar dos românticos. E ela mandava texto assim, ó. Aí... Você não, eu falei nem a pau. Acabou o romantismo aí. Acabou. Aí eu tive que confessar. Eu sou disléxico. Eu não consigo isso aí. Não dá. Manda... Tanto que as nossas conversas por mensagem... É uma palavra. Ela ia mandando picadinha, assim, ó. Pra dar tempo de eu ler e fazer com o texto. Olha que ridículo, lenga. É, cara, mas aí foi fofinho da parte dela. Foi, foi bonitinho. Pra te ajudar, pô. Me ajudou. Ela sabia, ela entendeu. Ela falou o que que fica mais fácil pra você compreender. Ela falou... Quando você faz textão, é foda. Que eu vou e volto, eu vou e volto. Você vai ficando, por mais que fica mais chatinho, pra mim faz muito mais sentido, né? Mais fácil. E aí essa coisa, eu não sei como é que tá hoje. Você falou que já tá tendo um pouco mais de entendimento em relação a isso. Quando a escola já entende mais, existe até um olhar diferente já pras crianças desde pequenininhas. Porque quando eu entro na escola, aquela criança que leva um tempo a mais com os outros pra aprender a ler e escrever, já começa a ser investigado se é preguiça ou se realmente tem algum problema maior. Entende? E aí já é diagnosticado os problemas de dislexia, qualquer outro problema de comunicação, mais cedo. E aí fica mais fácil de tentar ajudar e lidar e tratar disso. Porque tem um jeito de ajudar quando vai desde pequenininho. Então tem um processo ali, especialmente os estudos de pedagogia estudam muito sobre isso. Os pedagogos estudam muito sobre essa construção da comunicação de infância. E aí você falou, tem que ser objetivo. Quanto mais objetivo, mais recortado, mais fácil. Mais fácil, com letra maior. Quando é diagnosticado mais velho, aí tem todo um suporte. Tem algum professor que vai estar junto lá em alguns momentos. Tem algum momento de prova, até pra ajudar na leitura, sabe? Então existe um processo pra isso já em algumas escolas. Mas é óbvio, se você pegar aí amplamente em escola pública, especialmente, aí fica um pouco mais difícil. Fica mais complicado. Porque infelizmente não tem o suporte adequado na escola publicada. E hoje, como é que eu conseguiria... Não, a dica de como eu conseguiria melhorar isso. Você acha que é possível, com as suas técnicas, com o teu conhecimento, eu avançar na leitura? Tem um monte de livro que eu queria ler, mas é uma tortura pra mim. Sim, sim. Cara, eu acho que é possível. Assim, você primeiro vai ter que estar pré-disposto a isso. É, tem que forçar. É que nem na academia. É, você já tá com o psicológico e tem o abalado desde o tempo. Então, assim, será que eu vou mesmo? E aí, cara, talvez, sabe? Vale você começar com uma coisa mais de fruição mesmo, assim, sem muita... De fruição. Você não fala difícil comigo, professor. Tá vendo? Pra diversão. Pra diversão. Uma coisa de diversão. Pra diversão. Ah, tá. Então, pega HQs. Tá. HQ de super-herói, que seja, enfim. Mas HQ é fácil, cara. Porque é recortável. Mas é isso, cara. Você precisa pegar o gosto primeiro do Pela Eleitor. Pra depois você... Ah, entendi. Você precisa de fácil. Entendi. O mais fácil possível. Aí, pô, leu 100 HQs? Pô, agora eu vou pegar um livro. E aí, você não precisa pegar um livro do Machado de Assis. Vai pegar um livro de agora, atual, que você gosta. Talvez um livro que fale sobre, sei lá, coisa que você gosta de ler. Você me fala um assunto que você gosta. Puta, cara. Sei lá. Eu gosto de, por exemplo, coisa do espaço, ficção. Bom, pega um livro de ficção depois. Mas pra isso, você tem que pegar o gosto pela leitura. Então, o gosto pela leitura vai vir através das HQs, que é uma leitura boa, simples, muito tranquila. E que... Eu não achei que conectava. Total. 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 Você vai ler isso. Pô, agora, pô, li, sei lá, 50 HQs. Agora eu vou pegar um livro de ficção que eu queria ler há muito tempo. Mas aí, você bota, pô, vou ler ele, sei lá, em dois anos. A azar, não tem problema. Não precisa ter pressa. É. Por isso que eu falo, vou me divertir, né, do livro. Eu li uma página hoje. Pô, entendi essa página. Tá bom. Fechou. Levei meia hora pra ler essa página. Tá bom. Tá ligado? Antes você não lia em meia hora, você não lia duas linhas, porra. Então, assim, acho que existe uma cobrança nossa também com o pessoal, né, você vai cobrar de você, pô, tem que ler na... Não, mano. Sabe assim, acho que vai tranquilo. É, vai tranquilo. Então, começa com uma leitura bem simples, bem acessível. A partir de onde você pegou o gosto pela leitura, pela história, porque a HQ, ela tem uma história, ela tem um enredo, ela tem personagem, tudo que você vai encontrar em qualquer outro livro. Ela tem os mesmos elementos, só que é apresentado de forma diferente. Sim. E eu sempre falo, o problema das pessoas com língua portuguesa é a maneira que você apresenta a língua. Se eu apresentar a língua portuguesa de um jeito muito travado, muito encaixotado, eu vou assustar sempre, cara. E a minha ideia sempre foi essa. Tentar apresentar a língua portuguesa do jeito mais fácil, mais de boa possível, mais sossegadão, sabe? Pô, vamos dar risada aqui das coisas, vamos se divertir. E aí o riso, né, a catar, a gente te ajuda a relaxar e você, ah, entendi esse negócio, que eu não tinha entendido. Porque, vamos combinar, o português, a língua portuguesa já é muito difícil. É uma das línguas mais difíceis do mundo, né? Cara... Porque só o russo ganha. Não sei se é uma das mais difíceis do mundo, cara, porque, pô, japonês é absurdo, cara. Vai ler japonês. É verdade, é verdade. Isso é desenho, cara. Vai ler japonês? É verdade. Mandarim? Não, é verdade. Então, assim, a língua portuguesa, ela é difícil dentro das suas proporções. Se você pegar a língua portuguesa, ela tem a mesma ideia, tá? Mesma base que o espanhol. O espanhol é uma das coisas mais difíceis do mundo? Ninguém fala isso. Não, ninguém. É verdade. Você entendeu? Então, quer dizer, não é bem verdade. Isso é uma mística que criaram com a língua portuguesa, porque nós, os falantes a língua portuguesa, sabemos que ela tem 300 milhões de regras. Mas se eu apresento essas regras de um jeito mais fácil, a regra vai ficando meio natural pra gente. Exato. O que que era o que sofre? Quando começam os termos difíceis aí pra explicar, porque esse se mudar, esse... Não é chato. Eu era disléxico. Eu sou disléxico e na época da escola... Era mais ainda. Era russo. A professora tava explicando. Certo. Mas era chato pra caramba pra galera ali também que era normal. Aham. Porque é chato. Você me desculpa, professor. É aquilo que eu te falei. Você descobriu a mecânica de ensinar de um jeito fácil. Mas é que tá. É isso que eu tô falando. Não é que é chato. Ela pode ser chata da maneira que ela apresenta. Certamente. Entendeu? Não é que a língua portuguesa é chata. Não. Ela não é chata. A maneira como ela é apresentada nas escolas desde sempre é chata. Isso. É isso que eu tô te falando. Não tô falando que a língua é chata. É. Tô falando como é colocado. Isso. É colocado de forma geral. Porque é colocado, parece que... Vou te falar. Vou te falar. Olha o corte. Olha o corte. Cara, parece que o professor tem um... Parece que tá torturando os alunos. Ele gosta de ver aquela garra da moleque. Que porra. Não tem nada. Sabe? Fala difícil pra parecer ainda mais difícil e depois vender a facilidade. Eu não sei qual que é. Então, e aí o meu tesão de dar aula é fazer o contrário. É fazer o que o cara entenda. Enquanto eu falo, o cara dá risada e faz aquela cara de entendi, é isso que eu entendo. Você prende a atenção na galera. Cara, é por isso que eu dou aula. Pra poder ver a galera olhando pra mim e falar, ah, entendi. Quando eu olho e vejo esses olhares de tipo... Cara, é isso que eu tenho o tesão de fazer. Entendeu? Então, eu não sou esse professor que vai chegar lá e vai fazer uma... Pra, sei lá, pra mostrar que sabe. Não faz sentido. Mas sabe que tem... Diz que eu tô falando, né? Existe. Existe um outro. Mas existe também um outro lado. Eu sei que existe. Não tô falando que todos são assim. Você vê que eu sou meio... Eu tenho meio medo. É que tem gente que tem medo de palhaço. Eu tenho medo de professor de português. Eu tô enfrentando um medo hoje aqui. É a terapia. É a terapia. É a terapia. Eu queria muito que uma professora... Eu não lembro nem o nome dos demônios. Eu queria que vocês estivessem me assistindo agora. Vendo que eu superava vocês. Derrubando os medos. Derrubando os medos. Cara, e como... Assim, como é que você criou... Você sempre fez isso desde as aulas ou foi pro canal que você foi adaptando? Não, você sempre fez isso. Você sempre fez isso. Em sala de aula presencial, você sempre foi assim. Você tirou... Você tirava a chatice pra traduzir. O tempo todo. O tempo todo tentando trocar até as próprias palavras. Você tem um exemplo fácil, só pra eu entender como você... Cara, por exemplo, assim... Eu uso muita paródia também dentro de sala de aula. Eu faço musiquinha com as regras e tal. Porque é o jeito mais fácil. A galera dá risada, canta musiquinha e grava a regra. Tá. Então, assim... Vou pegar a regra da crase. Falar em crase, a galera já... Ah, Deus do céu. Então, ah, você pegar a parte técnica, né? A crase é... Olha, é... Temos a preposição exigida pelo termo anterior e o artigo aceito pelo termo posterior. É a fusão da preposição com o artigo. Cara... Cara, ele falou russo pra mim. Eu não sei nada do que você falou. Entendeu? Tipo, então... Cara, se eu falar isso em todas as aulas, quem é que vai aprender isso? Não, não tem como, cara. Não é mais pra mulher, cara. Tem a metade com o cérebro no futebol do recreio. Aí eu pego e falo... Não, galera. É uma água agora? Cara, eu vou querer. É... Em vez de você pensar nessa parte técnica... Aham. Eu vou fazer o seguinte. Pra pôr a crase, tem que ter preposição. Mas antes eu explico o que é preposição. Ah, tá. Entendeu? Eu só uso crase com palavra feminina. Ponto. Essas são as duas premissas que você tem que gravar. Você não sabia que legal. E agora eu gravei. Pra pôr a crase, tem que ter preposição. Eu só uso crase com palavra feminina. Ponto. Ah, professor, mas tem uma crase com palavra masculina. Cara, eu já chego lá. Vamos pegar a premissa básica. Tá. Entendeu? Porque aí as pessoas querem atropelar as coisas. Ah, vamos... Como diria esse cortejador? Vamos por partes. Dá-lhe, Jack. Então, assim, vamos por partes. Vamos gravar essa premissa básica. E aí... Tá, beleza. Aí eu explicava o que é a preposição. Pô, a preposição é essa palavrinha aqui. É uma palavrinha que liga duas outras palavras. Como assim? Por exemplo, quando eu falo pão de queijo. Qual é a palavra que liga as outras duas palavras? O D. O D. Então, o D é a preposição. Acabou o problema. Ah, quais são as preposições que eu tenho que saber? Putz, tem bastante preposições. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos cantar uma musiquinha aqui pra você gravar com essas preposições? Eu vou lá, pego a Anitta e falo... Para, a, ante, até, com, conde, desde, em, por, perante, após, entre, atrás, sempre, confusão, sempre, perigosa, sempre, perigosa, assim, pra terminar, sobre, sem, sobre, trás. Pronto. Cantei a musiquinha. Essas são as preposições essenciais. Apareceu essa palavrinha e eu sei que ela é preposição. Anitta, que legal, cara. Entendeu? Eu já vou quebrando toda aquela parte técnica e pronto, o cara dá risada, eu canto, eu danço, eu rebolo, faz de tudo. Ah, professor, mas eu sei que a palavra atrasa... A aula não é uma aula, é um show, né, cara? Cara, é mais ou menos por aí, é uma aula show, assim, a ideia sempre foi essa, de aula show, assim. De aula, hoje, eu uso outro termo, né? Hoje eu trabalho com... Opa, ali, boa, valeu. Trabalho com um termo chamado educatenimento. Que é educação com entretenimento. Que legal, cara. Existe até no inglês, né, educatenment. Existe essa... Ah, existe? Existe esse estudo, inclusive, já. Que aí, daí depois passa pela gamificação, né, tem um monte de coisa aí que entra nos negócios. Sim, sim, sim. Então, o educatenimento. Então, eu já fazia educatenimento lá atrás e nem sabia. Fazia pelo meu feeling, total, assim. Total. E aí, depois, eu fui ver, fui ler, pô, já existe estudo sobre isso. Pô, cara, eu faço isso, eu não sabia. Tanto que um grande amigo meu, que se tornou um grande amigo meu, que me falou sobre educatenimento, foi o André Vasco. Vocês conhecem o André Vasco? É um apresentador, né? Apresentador, isso. É, ele se tornou um grande amigo meu, sim, se conheceu. Pô, ele, que, 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 onde tá ele, cara? Ele tá em São Paulo, cara. Mas tá fazendo o quê? Ele deu uma sumida, eu achava ele o máximo. Ele, 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 ele é empresário, tem várias coisas dele, né, então, tem outras coisas. Mas ele, volta e vem, tá lá na Eliana, sendo jurado lá na Eliana. Então, ele ainda tem a parte que eu não assisto na TV também, é. Enfim, é, mas aí, voltando, né? Quando, então, aí, beleza, expliquei o que é preposição, o cara gravou o que é preposição. Ah, então, você não gravou ainda as duas premissas básicas da crase? Vou te explicar as duas premissas básicas da crase, cantando uma outra musiquinha. Então, pra pôr a crase tem que ter preposição, pra pôr a crase tem que ter habilidade, só uso a crase com palavras femininas, pra pôr a crase tem algumas propriedades. E agora, nós vamos ver as propriedades da crase, que são as exceções. Eu nem uso a palavra exceção, porque quando eu falo exceção, galera, ah, tem um monte de exceção. Calma, então vamos ver as propriedades da crase? Então, ensinei a premissa básica, ensino as coisas básicas da crase, bem fragmentadinha, tipo, minha aula de crase, ela levava, ao invés de levar uma aula inteira, né, levava, sei lá, três, quatro, cinco aulas de tupendo crase. Pra fragmentar o máximo possível. Pra ficar fácil. Pra ficar fácil. E é por isso que talvez o Zé X como entenda. Exatamente. Fragmenta. Quando fragmenta, fica fácil. Porque o que acontece? Eu sou uma esponja, eu mesmo, sou uma esponja de aprender as coisas. Mas não por um livro. Visual é fácil. Por exemplo, se eu fosse estudante, hoje, com o acesso, com o celular, com o canal, com vídeos no YouTube, esse acesso que tem hoje, muita coisa foi aprender depois de velho, porque tem esse tipo de acesso. Eu seria um aluno muito foda, eu seria muito bom. Porque eu conseguiria aprender por outras fontes, se não fosse na aula. Sim. Então, o professor deu aquela aula de história, soube lá, no Descobrimento do Brasil. Aham. Tá bom, eu ia ver a aula, mas eu também ia pra internet ver um vídeo. Sim. Complementar pra eu entender. É isso que muita gente faz hoje. E eu absorvo o que a galera deve estar fazendo hoje. Sim, sim. Eu teria sido um aluno muito diferente. O que me cansava era estudar pra prova. Eu achava isso sempre estúpido. Estudar pra prova, pra mim, é estúpido. É isso, é isso. É estúpido. Você tem que saber, aprender. Aprender, você faz uma prova. Isso. Agora, você tem que estudar um dia anterior pra fazer uma prova, pra tirar nota, pra você passar de fase. Isso. Eu achava isso. Porque, assim, eu tenho dislexia, mas eu sou bem inteligente. Então, eu conseguia fazer essa associação. Tanto que... O que eu fazia? Você vai achar isso... Todos os professores ficam doidos com isso. O que eu fazia? Eu falava... Por que eu vou me matar aqui quatro bimestres? Eu vou ter dois meses de estudar pra passar nas provas se na recuperação eu pego o resumido e resolvo o problema? É, muito aluno fez isso até hoje, né? Deve fazer. Sim. Eu vou pegar o resumo que isso... Qual é o objetivo? Passar de ano. O que minha mãe falava? Passa de ano. Não era assim, não fique pra recuperação. É passe de ano. Não era, vai lá pra escola e aprenda alguma coisa pra ter conhecimento. Não. Era, você... Eu estou pagando caro nessa escola. Você tracha de passar de ano então você tá ferrado. Quantas crianças, adolescentes, escutam isso até hoje. Até hoje, é. Então, o que minha mãe fala? Passa de ano? O que que é a minha obrigação? Passar de ano. Como? São outros 500 aí. Aí eu me viro. Aí eu me viro. Vou pegar o conteúdo resumido. Por que que eu preciso aprender dois meses se em uma semana de recuperação eu resolvo o meu problema? E aí que tá. Acho que... Até me enrosquei no fio aqui, ó. Um dos grandes desafios que eu tento fazer é mostrar pras pessoas que elas precisam aprender. Não é que precisam aprender. É legal aprender pro dia a dia. Pro cotidiano. Então, eu tento mostrar a língua portuguesa no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, eu tô fazendo alguns posts lá no meu Instagram que eu tô pegando tudo que tá rolando no Big Brother sobre língua portuguesa porque as pessoas não percebem que a língua portuguesa tá acontecendo ali. Então, por exemplo, ah, o primeiro dia do Big Brother o Vinicius lá entrou na geladeira pegou uma mandioca saiu que é uma mandioca dentro da casa e ó, o que que é isso pra você? Perguntou pra um. O outro falou, ah, é mandioca. Falou, e pra você? Aí é aipim. Aí pra você? É mandioca. Aí pra você é aipim. Dele, macaxeira. Aí ele falou, gente, ninguém chama isso aqui de macaxeira. Pronto. Eu peguei essa... Só tu falei o que ele falou, nem sabia. Porque ele é do Nordeste. Eu peguei esse vídeo e fiz uma explicação sobre variação linguística regional. São a mesma coisa chamada de várias maneiras em determinada região do país. Que irado. E aí tô fazendo vários poucos. E aí comecei a ficar ligado nessas coisas do dia a dia que tá rolando. E é isso que eu tento mostrar. então assim, não é que ah, eu tenho que saber crase pra prova. Não, cara, é legal você saber crase, porque a crase ela pode mudar o sentido de uma palavra. Né? Se eu falo assim, de uma expressão, enfim, vendo à vista. Tá, com crase é que eu tô vendendo alguma coisa à vista, né? Que não é parcelado. Beleza. Mas sem crase eu posso abrir a janela e estar vendo à vista. À vista. À janela. Ou ainda, eu posso vender o próprio zóio. Eu vendo à vista. Prápico de órgãos. Tô vendendo à vista. Ou ainda, eu posso mudar totalmente o sentido disso. Eu posso falar que eu vendo do verbo vendar. Eu vendo à vista. Aí. Então quer dizer, é legal saber da crase não porque é pra ir passar mais um artigo, mas porque ela pode mudar o sentido de uma estrutura de uma frase que você às vezes quer escrever, quer falar. Você entende? Então eu tento mostrar essas coisas do dia a dia sempre de modo divertido, sempre de modo acessível pra todo mundo. E aí, pra mim, o grande erro das escolas, algumas já não, algumas já estão tentando caminhando dessa outra forma, é ensinar pra prova. Tem que ensinar pra vida. Sabe assim? É pro dia a dia. É pro dia a dia. Fazer sentido. Fazer sentido, justamente. Por que a galera gosta quando tem um professor de química e física que faz um monte de experimentos na sala? Porque vê a física e a química acontecendo ali na mão deles. É. Por que eu não posso fazer isso com língua portuguesa? É. Você entendeu? E muito de química e física você não vai usar na tua vida. Não, mas você vê acontecendo ali. Em português, você vai usar o resto da sua vida. Você vai escrever no WhatsApp, um ponto, um e-mail. Um artigo de língua portuguesa vai ter que fazer. Sim, é uma matéria, é a matéria pra mim mais importante. Matemática também. Mas assim, são matérias que você, matemática até um ponto, né? Que aquelas equações, pelo amor de Deus, aquilo você só vai usar no Enem. Nunca mais. A não ser que você vire matemático ou físico. Porque pelo amor de Deus... Como trabalhar com engenharia, né? Ou engenharia. Cara, porque eu não vejo o sentido de você usar... Mas você vai aprender na faculdade de engenharia a você ter tanta... Esse acúmulo, né? Esse detalhamento tão grande pra galera. Mas o português, eu acho que é muito importante a pessoa falar. Eu vou te contar uma historinha rápida minha que eu mudei. Eu falava, claro, não lia, consumia filme nem legendado, porque eu sofro. Eu assisto dublado. 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 Eu assisto dublado. Tudo dublado. Cara, no cinema até dá, porque é bem grande a legenda. Mas em casa, eu não consigo. E a galera me sacaneia disso aí. Tô nem aí. Tá ok. Aí, então eu não tenho muita referência. Então eu falava muito errado. Não é que eu falava umas coisas horríveis, assim. Eu tive boa educação familiar. Mas eu falava umas coisinhas que... Meu filho, que é super legal, às vezes solta e eu falo, cara, tá errado. Pra mim fazer... Cara, isso me dói no ouvido hoje pra eu ter uma ideia. Pra mim fazer é de... Eu tô público, né? Mãe? Cair. Cara, e aí... Só que é o seguinte, eu falava assim. E eu tava saindo com uma menina, começando a ficar com ela, todo apaixonadinho. Já é velho, já. Eu tinha até... Depois do meu primeiro divórcio. E aí... Olha que o tempo eu falava errado. Ela falou assim, desculpa, eu preciso te falar uma coisa. Pra mim, não. Pra mim é índio. Pra mim fazer, não. Pra mim fazer, não. É pra eu. Cara, por ela ter me falado, ela... Nunca mais esqueceu. Eu fiquei com uma vergonha, tão traumatizado, cara, que quando eu escuto alguém falar, me dói. Assim que eu aprendi. Cara, o pra mim fazer, hoje, já nem me dói tanto, mas, né, é ruim. Agora tem um que é pior pra mim. Quando eu falo assim, mim ajuda. Nossa! Não, esse aí é pior. E esse eu vejo muito, cara. Esse pessoal te vai gravar escrevendo. Até escrevendo, mim ajuda. Mim ajuda. E outros escrevem, é... Em vez de escrever o me ajuda, escreve M-I, né? Me ajuda. Também. Que é o mim sem o último M, né? Cara, quando eu faço um post que eu tenho que escrever alguma coisa... Esse me incomoda ainda, porque, assim, é muito fora do padrão. Porque pra mim fazer, quase todo mundo, já bate nessa tecla, né? Ah, tá errado, é pra eu fazer, é pra eu fazer. Agora, o mim ajuda, esse é uma que... Cara, como os caras não se ligam nessa parada, né? Cara, esse... Eu tento responder sempre usando a mesma frase, só que do jeito certo, entendeu? Pra não precisar ser aquele cara que fica corrigindo o tempo todo. Porque eu não gosto de ser esse professor, de ficar... Ah, tá errado, ah... Porque, cara, ficar apontando o dedo... Não, não, não leva nada, não leva nada. Então, eu tento sempre ajudar as pessoas a escrever da maneira correta, de um jeito mais suave, né? Escrevendo a mesma expressão, só que da maneira correta, né? Pra ver se a pessoa lendo o que eu escrevi, é pra... Ah, tá, acho que eu errei ele em cima, mas tá tudo bem. Eu tô procurando aqui alguma coisa que eu tenha escrito. Escrevido? Escrevido. Tá vendo? Eu não falo errado, apesar de não escrever direito. Eu uso muito áudio, graças a Deus, o WhatsApp tem áudio. Eu gosto de receber e fazer, e falar. Eu tô procurando um texto maiorzinho aqui, que eu tenho escrito. Eu só teria com a minha ex-namorada, mas fica muito comprometido. Melhor deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora eu não vou ver, até eu ver, qualquer coisa, eu queria ver quanto você ia falar. É, você até quer uma anta, não. Você tem futuro. Até que passa, até que passa. Até que passa. Talvez você tenha cura. Eu não vou achar, cara. Tem uma coisa no nosso grupo, que eu tô escrito muito maiorzinho, mais que três linhas. Aí vocês conseguem achar enquanto isso? Que eu quero ver se você... Maiorzinho. Mais que três linhas. Tem até três linhas do cara. O português. Na... Essas novas... Vamos polemizar esse papo aqui pra dar os cortes. Vamos dar os cortes, vamos dar os cortes. O cara, o caça-click, sempre tem o caça-click. O caça-click. Não, mas eu não sei porque eu faço piada com o corte, mas nem aí se vai ter corte ou não vai. O negócio é o papo ser legal. Eu não fico encavando corte. Pode ver. Você vê todos os meus episódios, eu não cavo... Eu falo quando é brincadeira, quando eu vou falar algo polêmico. Cara, essa coisa que tá agora do... Como é que é? Do... O que não pode mais usar... O nome? É como é que é? Eu sei o que é, mas eu não vou falar. Eu espero que você falasse. É. Não pode mais falar feminino ou masculino. É a linguagem neutra. Todes. Todes. A linguagem não binária, que eles chamam, né? Não binária. O que que me fala a sua opinião? Cara, assim, vamos lá. Existem algumas coisas em relação à comunicação, né? Então, eu vou partir da premissa de uma coisa chamada variação linguística. A gente tem. A variedade da língua, ela existe, existe de forma regional, como falei agora, da mandioca, o aipinha, a macaxeira. Sim. Existe de forma histórica, que é quando a língua se transforma através do tempo, que é o caso de... da palavra vossa mercê, que virou vossa mercê, vossa um cê e você. A palavra você vem derivado de vossa mercê. É verdade? O cara não sabia disso. Vossa mercê virou vossa mercê, vossa um cê, que virou você. E cê? Depois, você quer? Você quer? No futuro, se isso virar uma norma culta, pode ser. Mas agora é até você. É o problema que existe. Você está falando como... Como norma culta. Isso é uma norma culta. Vossa mercê era culto, vossa mercê era culto, vosso um cê era culto, você. Que é o pronome de quem a gente usa hoje. Então, é um tipo de variação linguística histórica. Que é a palavra que vai ser alterando através do tempo. Normal, acontece sempre porque essa transformação é de acordo com o falante. Então, o falante vai fazer essa transformação acontecer. Ah, cê tá louco, cê, 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 que estão usando muito. Se um dia isso virar norma padrão, beleza. É possível. Tá. Mas por enquanto não. Por enquanto tá só na falada. Como é que vira uma norma padrão? Quando isso se padroniza? Quando essa estrutura ela se transforma e se esquece. Então, vossa mercê, vossa mercê ficou esquecido, né? Virou o vossa mercê. Nunca mais se falou vossa mercê. Virou o vossa mercê. E aí, automaticamente, vira a norma padrão. E aí, o vossa mercê foi esquecido e virou você. E o você virou a norma padrão. É isso. O pronome é você. E quando ela é esquecida, se eu coloco... Chega num momento em que ninguém mais usa isso. Entendi. Mas se eu escrever... Fizer um... Fizer, ó. Se eu escrever um e-mail e usar o termo que tá esquecido, tá errado esse texto? Tá, porque ele não existe mais. Ah, isso que eu queria saber. Então, ele é apagado da história. Ele é excluído. Ele não é apagado da história. Ele é apagado da gramática, digamos assim. Ah, entendi. Ele existe na história somente. Ele foi processo de formação daquela... da palavra de hoje. Tá. Então, essa é a história, como eu tava dizendo, a variação linguística é regional, variação histórica. Existe a variação de estilo, que a gente chamou até de situação, porque de acordo com a situação que eu me encontro, eu uso uma linguagem específica. Então, eu vou falar com, sei lá, com o juiz, eu tenho uma linguagem própria para falar com o juiz. Estou conversando com você aqui, tem uma outra linguagem. Sim. Então, essa é uma variação de estilo ou de situação, que de acordo com a situação eu me adequo. E existe a variação chamada social, que tem a ver com os grupos sociais. Então, e aí, vamos lá, essa variação, tanto a de estilo quanto a... A de estilo não, mas a mais a social, ela tem a ver com os grupos sociais. Então, tem o grupo dos nerds, os nerds têm uma linguagem própria. Existem palavras que só eles falam entre eles e só eles se entendem. Que aí você vai dizer, ah, então isso é uma gíria. Isso. Não deixa de ser. Mas é uma linguagem própria daquele grupo social. Ok. Cabe dentro daquele grupo social e fica lá dentro. Ok. Eu, como estudante da língua portuguesa, como professor da língua portuguesa, eu sei que isso existe, falo para os meus alunos, olha, isso existe, e ok, saiba o que existe. É comunicação. Você está entendendo, está tudo certo. Existe aí a galera que é da parte da advocacia, os advogados. E tem uma linguagem própria também dos advogados, os juridiquês, que é ali dentro daquele grupo social, eles se entendem, está tudo certo, fica ali dentro. Ok. Eu não sou nenhum dos dois grupos. Quando eu chego no grupo dos nerds, e eu não faço parte do grupo dos nerds, se eles falarem só com a linguagem deles, eu vou entendê-los? Não. Não. Se não cria a comunicação, isso não é texto. Então, não vai funcionar. Eles vão precisar me inserir nisso. Não vão precisar me explicar, olha, essa palavra que eu falei significa isso. Vão ter que traduzir da linguagem social deles ali para a linguagem padrão. Ok. Para entender. Está tudo bem. Perfeito. E os grupos sociais se comunicam assim, está tudo certo. Isso que você comentou comigo está dentro disso. É um grupo social que se comunica assim. Qual é o problema disso? Que esse grupo social quer que essa linguagem deles seja ensinada nas escolas. E aí que é o problema, porque eu não vou ensinar essa linguagem, eu vou dizer para... nas escolas, ou para os estudantes. Existe uma variação chamada variação linguística social que funciona dentro dos grupos sociais. Ponto. Ok. Porque senão eu teria que ensinar a linguagem dos nerds dentro da escola. Eu teria que ensinar o juridiquês dentro da escola. Você entendeu? Então, isso aqui funciona dentro daquele grupo social. Por quê? Eu não tenho como alterar a gramática, certo? Que já vem estabelecida de anos. Porque se você pega a estrutura nossa, ela vem lá desde o latim vulgar, o latim clássico, a evolução da língua até chegar no galego-português e se transformar na língua portuguesa. Então, é uma construção histórica gigantesca. E nessa construção histórica, quando você pega lá o latim, já existe o neutro na língua portuguesa, que está dentro do masculino. O neutro e o masculino, eles se fundiram, viraram uma coisa só. E enquanto, o que tem de variação de gênero nosso é só o feminino. Então, quando eles falam assim, ah, mas eu não me sinto representado, eu entendo o grito deles de representatividade, mas mudar a língua para a variação deles não vai fazer com que eles sejam mais aceitos. O que vai fazer com que eles sejam mais aceitos é uma mudança de pensamento social. Exatamente. E de inclusão social e de aceitar o ser humano. Não é nem aceitar o ser humano que está ali do seu lado. Então, quer dizer, é um grito de desespero para essa aceitação, mas que atingir a língua para isso não vai fazer nenhuma diferença. Não vai. não vai ser menos preconceituoso mudar a língua do que as pessoas mudarem a cabeça em relação à aceitação. Então, aí é o problema que está exatamente aí. É mais cultural. É mais cultural. Então, assim, na língua portuguesa não existe isso que é proposto e não faz nenhum sentido porque, vamos lá, ah, não, o E é neutro. Será que é neutro? Então, presidente é neutro? Não, o que determina presidente ser masculino ou feminino é o artigo que vem antes, né? O presidente e o A presidente. E que também tem a variação a presidenta. É possível também falar presidenta. Então, assim, o que determina o gênero da palavra presidente não é o E do final, e sim o artigo que vem antes. Então, não faz sentido... Como dentista. Dentista é A no final, não sei se eu estou falando uma grande besteira. O dentista e A dentista. É a dentista. Então, quer dizer, não é mudar uma letra que vai mudar o gênero ou que vai deixar sem gênero aquela palavra. Então, quer dizer, uma coisa é o gênero da palavra, outra coisa é o gênero da pessoa. São coisas separadas. Não faz sentido mexer nisso, entende? Não faz sentido a discussão. Então, quando... Já respondi isso zilhões de vezes. Eu imagino que essa pergunta você deve falar... Zilhões de vezes. Mas eu precisava fazer. É claro. E cada vez que eu vou explicar, eu tenho que ser o mais didático possível. Não, e muito claro. Porque, assim, não é nada contra isso, sabe? Pelo contrário. Eu acho que eu sou super a favor da questão da inclusão, da liberdade das pessoas, mas eu não posso mexer na língua pensando nisso. Porque isso não vai mudar essa realidade. O pensamento preconceituoso é um problema social e não linguístico. Show de bola, né? Essa é a questão, sabe? Então, cara, eu até assim, já me propus a conversar com essas pessoas que defendem isso. Falei, pô, quero conversar com vocês queiram entender melhor a maneira que vocês defendem pra poder também contra-argumentar nesse sentido, de entendê-los e mostrar pra eles, olha, não é assim que funciona. Porque, às vezes, na internet, a gente é protegido pela tela. E aí, você fica lá e vai... Tanto que eu não discuto na internet, não bate... Você tem hater? Em relação a isso? Não. No teu canal. Tá, sempre tem um ou outro, mas, assim, é bem pouco. Tá, tem. Não faz muito erfeito, assim. Então, nem... Na verdade, desde sempre que eu tive algum tipo de hater, eu nunca dei a atenção... Não, é o que quer aí, bota. Eu não quero dar palco nem luz pra rir. Pelo contrário, eu fico só de olho em quem tá lá curtindo o que eu tô fazendo. Então, assim, tô aberto pra poder conversar com essas pessoas, pra poder entender melhor e pra poder também explicar melhor essa situação. Porque na internet fica só na discussão e aí não leva a nada. Então, assim, se alguém me falar pra mim na internet... Eu tenho vários comentários. Professor, e a linguagem é meu? É a linguagem na binária. Eu não respondo ninguém. Se a pessoa quiser conversar comigo, o pessoal vem conversar, eu converso tudo na boa. Agora, ah, professor, você vai fazer um vídeo sobre isso? Cara, ainda não fiz. Já falei o vídeo. Agora, se alguém quiser ver a tua opinião, só vem aqui no... Tem vários vídeos na internet meu. Tem esse aqui que eu tô explicando, tem o outro que eu participei do Inteligência Limitada, na Covilhella, que eu também falo. Ainda lá, foi até um pouquinho mais incisivo na maneira que eu falei naquele vídeo, mas a explicação basicamente é a mesma. Mas, assim, eu só vou trazer pra dentro da discussão da língua portuguesa quando eu achar que isso faz sentido pro meu canal. Entendeu? Então, assim, enquanto não fizer sentido, eu tô vendo que é muito mais, vamos dizer assim, uma discussão que tá num âmbito que ainda não é, ah, agora saiu uma mudança linguística aqui e vai acontecer. Sabe? Quando isso acontecer, a gente conversa melhor. Mas enquanto isso acontecer, é essa... eu acho que você matou a pau, cara, matou a pau porque você conseguiu traduzir. Eu já vi essa pra outra. Tem uma mulher ali que é esposa... Qual é o nome daquele fortel lá que é médico? Acho que é a esposa dele que é professora de português, não é? A Cíntia Chagas? Acho que é isso. A Cíntia de São Paulo, é? É. A Cíntia já falou várias vezes também. É, falou e falou, mas ela é meio... Ela fica meio... Ela é um pouco mais... É, rígida com essa história. Ela discorda dela. Você conseguiu dar uma explicação muito coerente, não que a dela não é, porque eu acho que ela só fica... Ela é muito mais... É. Ah, ela fica... Não, assim, acabou. Ela já fica brava. Mas a tua foi muito bem orquestrada, a tua explicação. Foi genial, cara. É, porque no fim é isso, sabe, cara? No fim das contas é isso. É cultural. É as pessoas aceitarem não pelo português, mas quem quebrasse preconceito... Mudar a linguagem não vai mudar o preconceito. Exatamente. Cara, tu tá preocupado com o que o teu vizinho faz com a vida dele, com o que... Vai ser feliz, velho. Agora eu vou falar, ah, você tá falando isso porque não é o teu filho. Cara, se o meu filho fala, eu quero fazer... Cara, tu tá feliz com isso. Vai ser feliz. Só que as ações têm reação. Você vai ter que ter peito pra aguentar essa parada aqui, ó. Essa é a reação. Você vai aguentar? Vou. Tem psicológico pra aguentar? Ah, porque é o seguinte, vamos supor que o meu filho queira vir... Não vai, mas... Meu pai vai ficar puto porque eu tô doando ele. Se ele quiser ser trans, por exemplo, ok, meu amigo, vai lá. Você aguenta o tranco? A minha preocupação é você aguenta o tranco porque eu tô te aceitando numa boa. Cara, eu acho que... Você falou assim, ó, é questão de felicidade. A pessoa é feliz e aí, cara, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Tá te incomodando, paga os próprios boletos, toca a vida como é que você quer, né, meu amigo? Exatamente. Não tem que... As pessoas têm que parar de se preocupar. Que nem o teu hate. A gente tava falando do hater. Cara, meu, sempre tem... Cara, eu não vejo... Não gostou? Manda de canal, o YouTube tem tanto vídeo. Sim. Fecha lá, xzinho vermelho. Xzinho vermelho. Não precisa nem... Na verdade, o hate, eu gosto quando ele dá dislike. É, porque é ótimo, porque dá... É interação. É interação. O YouTube entende que tá tendo reação e te distribui. Porque pro YouTube like e o dislike tem o mesmo peso. Mesmo peso. Like, dislike e comentário, né? Comentário. Mas mesmo assim, eu tenho pouco, acho que eu tive poucas ações de hate, assim, pouquíssimas. É... Cara, mas eu tenho, assim, geralmente é tão bobo, é bobo. Você fala, cara, você perdeu o seu tempo, você perdeu o seu tempo pra escrever isso? Ah tá, amigão. Não faz sentido, né? Eu também não entendo. Também não faz sentido. Cara, vai entrar com esse outro vídeo. Não tá legal aqui? Tá chato o YouTube? X vídeos. O bicho vai pra lá, que me enche o saco, cara. Você entendeu? Porra, mas não vem me encher o saco, cara, por falta do que fazer. Quanto tempo temos, Fê? Já deu uma hora? Caramba, o papo, cara, eu achei que tinha uns 40, bicho. Rendeu, é? O burro, rendeu, hein? Rendeu. Rendeu. Tá bom aqui, cara, mas uma hora é o nosso padrão que já tem aqui o nosso amigo, o arquiteto. Você fala bem português? Olha, melhor nem arriscar que o professor tá aqui. Porque eu já logo assumi, Anderson, eu já logo assumi que as minhas falhas, que eu tenho trapo, sou burro, não sei falar português. Falar até falo, mas escrever é uma desgraça. É, melhor deixar pra outro momento. Deixa pra outro momento. É. Você sabe que agora é voz que fala. Você vai sentar e vai falar. Voz, Daniel? Eu tô prestando atenção aqui não, precisa de detalhes que quando for ele, já vai ficar bonito. Você viu que a resposta agora sentou aqui, esse cara, depois do professor, cara, que não pode falar besteira aqui. Cara, tem um cara que não tá nem aí pra isso, viu, cara? Não pode, faça. Nossa, o cara elevou o nível da língua aqui, não. Acho que ainda vi que eu nem montei um texto. Que nada, eu cantei até funk aqui, véi, dois funk eu cantei. Eu sou dois funk, cara. a aula é um show, você é um show, cara. Valeu, porque é isso, obrigado. Demais, cara, por ter vindo aí. Valeu, tamo junto, obrigado pelo carinho aí. Essa correria do seu tempo, da sua produção. Precisa da gente aqui da produtora, a Play 9, né? Ok, como eu tô metido. Tá, fala, eu quero ser do estúdio, me arruma aí, tá, você é bem-vindo. Felipe Neto, quer me patrocinar também? Valeu, gente, se inscreve, joinha, ou diz joinha também, porque também engaja, e a gente tá precisando de distribuição, que o YouTube tá difícil, viu? É, agora tem muita gente, né, cara? Muita gente, e é um conteúdo de uma hora, distribuir menos, é complicado. Faz parte. Faz parte. Até o próximo. Valeu.